Seja f uma função tal que f de menos 1 é igual a 3 e f' de menos 1 é igual a 5. Seja g uma função definida por g de x igual a 2x elevado ao cubo. Seja f maiúsculo uma função definida por f minúsculo de x sobre g minúsculo de x. Querem a derivada de f maiúsculo de x para x igual a menos 1. Então o que temos de fazer é calcular a derivada de f maiúsculo em x e depois calcular o seu valor quando x é igual a menos 1. E o modo como f foi definida dá-nos logo a ver que temos um quociente de duas funções. Então podes achar que para calcular esta derivada talvez seja importante saber e aplicar a regra da derivada do quociente. E vou ajudar-te. É importante sabê-la e eu vou escrevê-la aqui. Caso a esqueças podes sempre recuperá-la da regra da derivada do produto ou se souberes a regra da derivada da função composta através destas duas poderás obter rapidamente a regra da derivada do quociente. Mas agora vou apenas enunciar a regra da derivada do quociente. Então se tiveres uma função definida por uma função no numerador a dividir por uma outra no denominador podes dizer que a sua derivada, e vou apenas enunciar a regra da derivada do quociente, será a derivada da função do numerador, será então f' de x vezes g de x menos a função do numerador. f' de x sem a derivar, vezes a derivada da função do denominador, g' de x vezes a função do numerador. Tudo isto sobre a função do denominador ao quadrado. Portanto, sobre este g de x ao quadrado. E agora resta-nos apenas calcular isto. Mas tu podes perguntar, como é que eu calculo isto? Bem, vamos tentar. Então, quero calcular f' de menos 1. Portanto, podes escrever f' de menos 1 igual a... Bem, posso colocar menos 1 em todos os sítios que tenho x. Vai ser f' de menos 1, f' minúsculo. Isto pode parecer um pouco confuso. f' minúsculo de menos 1, vezes g de menos 1, g de menos 1, menos f de menos 1, vezes g' de menos 1. Depois disto, vou usar apenas uma cor, mas estas cores não são indiferentes. Muito bem. Tudo isto sobre g de menos 1 ao quadrado. Agora, podemos saber o que é f' de menos 1, f de menos 1, g de menos 1 e g' de menos 1. Então, o que são? Bem, alguns destes valores são nos dados. Dizem-nos os valores de f e f' de menos 1 e para g podemos calculá-los. Se é assim, vamos primeiro calcular o g de menos 1. O g de menos 1 será 2 vezes menos 1 ao cubo. Bem, menos 1 ao cubo é apenas menos 1, que vezes 2 dá menos 2. Então, isto dá-nos menos 2. Quanto ao g' de x, vou fazê-lo aqui. Ora, g' de x, vamos utilizar a regra da derivada da potência. Ora, este 3 vem aqui para a frente. 3 vezes 2 é 6, vezes x ao quadrado. Então, o g' de menos 1 será igual a 6 vezes menos 1 ao quadrado. Ora, menos 1 ao quadrado é apenas 1 e isto vai ser igual a 6. Então, já sabemos todos estes valores. Então, sabemos e em primeiro lugar temos o f' de menos 1. Bem, eles dão-nos esse valor aqui no enunciado. f' de menos 1 é igual a 5. Então, é 5. g' de menos 1, já calculámos isso aqui. g' de menos 1 é igual a menos 2. Então, isto é menos 2. f' de menos 1, então f' de menos 1 também nos é dado aqui. Então, é igual a 3. E então, g' de menos 1, vou circundá-lo a verde. g' de menos 1, nós já o calculámos, é igual a 6. Então, isto é igual a 6. E, por fim, temos aqui o g' de menos 1. Já o tínhamos calculado. Isto é igual a menos 2. Então, tens 5 vezes menos 2, que é menos 10. Menos 3 vezes 6, que é menos 18. Tudo isto sobre menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, isto vai ser igual a menos 28 sobre 4, que é igual a menos 7. No início, parece assustador, mas basta olhares e veres. Ok, vês e dizes. Posso usar a regra da derivada do quociente, e assim posso saber o g' e o g' de menos 1. O f' e o f' de menos 1 foi-nos dado. Resta agora fazer os cálculos. Espero que tenhas achado isto interessante. Resta agora fazer os cálculos. Obrigado.